Música Olá pessoal de casa, olá você meu amigo, olá você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora sim comunidade para toda a região. Quero mandar aquele abraço especial para todo o pessoal que nos acompanha, que nos dão audiência aí na sua casa. Sejam todos muito bem-vindos. Um lance do Rio Doce Saúde. Gente, olha, esta semana nós recebemos uma notícia muito triste ontem, um amigo nosso, o Leco, ele chegou aqui na emissora dizendo o seguinte, Renato, olha, o meu pai, ele tem Alzheimer e ele está desaparecido, né? O nome do pai dele é Seu Menezes, esse senhor simpático que está aí na tela. O Seu Menezes Porto, ele está desaparecido desde domingo, tá? Ele estava trajando camisa vermelha, calça jeans e conduzi uma bicicleta de cor vermelha. Ele mora no Barra Aviso, tá? Qualquer informação você pode ligar, 99710-0595. Eu vou repetir, 99710-0595. Traz para mim. Você de casa que está aí acompanhando o programa, que tiver qualquer informação, por favor, nos ajude, tá? Porque a família está muito preocupada, essa doença é uma doença muito triste, porque a pessoa, ela não tem percepção de tempo, de espaço de tempo, esquece das coisas. E a ajuda da comunidade, a ajuda do povo de Linhares é que vai trazer de volta os Seu Menezes para a família, tá certo? Olha, semana que vem, sexta-feira, a gente vai estar sorteando esse, é uma mesinha de centro, tá? E tem revisteiro junto, então ela é mesa de centro e revisteiro, tá? O Pancinha Móveis vai passar para o pessoal de casa, o pessoal que está aí acompanhando. Ó, preste atenção. O pessoal de casa, vocês podem ligar para o 3373-2000. 3373-2000. Você liga, dá o seu nome, telefone, bairro e participa da promoção, tá? Ainda hoje, a gente vai estar com essa promoção também no nosso Facebook. Aí você faz o seu comentário, coloca seu nome, telefone, bairro e participa da promoção. Sexta-feira, da semana que vem, tem sorteio dessa mesinha de centro da Pancinha Móveis. O Pancinha fica ali em frente ao Corpo de Bombeiros, no centro da cidade. Tem tudo em móveis rústico, show de bola. Todo mundo que gosta de coisa de qualidade, madeira maciça, não pode perder a oportunidade, tá? No Pancinha Móveis, você, além de ter um preço super legal, super bacana, tá? Ali no centro da cidade, você ainda pode ter um móvel de qualidade em madeira maciça. Pancinha Móveis, no centro, ali em frente ao Corpo de Bombeiros. Eu quero mandar um abraço especial pra você que está completando a idade nova. Que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria, né? Pra você e pra toda a sua família. É os aniversariantes famosos do dia de hoje. Eu quero falar aqui do Martin Scorsese, 73 anos. Esse cara é um gênio, né? Diretor de cinema, ele é americano e faz o maior sucesso. Também, Danny DeVito, 71 anos, ator. Esse cara fez um filme com o Arnold Schwarzenegger. Muito legal, muito show. Também a Ana Luísa Guimarães, 49 anos, jornalista global. Volta aí a Ana, que faz idade nova, completa anos hoje. Parabéns, Deus que abençoe. Quero mandar um alô agora para os nossos famosos. Você de casa aí, que acompanha o nosso programa. Você da poltrona, aquele alô especial. A Maria Domingas, 75 anos, vó Maria, lá do bairro Interlagos. Vó! Beijo gostoso para a senhora e para todos os meus amigos aí do Interlagos. Eu tenho um carinho muito especial. O Adílio Gasparini dos Santos, do Barra Aviso. Alô, Barra Aviso, aquele abraço. E também o Afonso Santana, 49 anos, córrego piabanha. Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria para todos vocês que nos acompanham aí. Tá bom? Então, aniversário antes do Facebook. Atenção, galera do Face, que está completando idade nova, interagindo com a gente aí hoje. Vamos lá. Marcelo Moreira. Alô, Marcelão, aquele abraço. Ó o Marcelo aí na tela. Um abraço muito especial. Também a Josemar Graciliano. Josemar Graciliano, que está completando idade nova hoje. A Marilda Coppe. Gente, olha, pessoal de casa que estão aí acompanhando o programa, você pode mandar agora, pelo nosso WhatsApp, uma foto sua. Você está aniversariando hoje? Manda para a gente, interage conosco, tá? Ou então mande uma foto. Ó, Renato, manda um alô para mim aí. A gente manda agora, ao vivo, tá? 996-920-0202. Pode mandar agora, rapidinho, é pai e bola. 996-920-0202. Tá certo? Vamos lá. Continuando com os aniversariantes do Facebook. É a Jaqueline Dutra. A Jaqueline Dutra. Show. Também a Clara Zon. E, por último, a Neuza Gonçalves. Um abraço muito especial para vocês que estão completando idade nova. De muita paz e de muita alegria. Gente, olha, eu quero mandar um abraço especial para todo o pessoal que está interagindo conosco. Pessoal que está interagindo, pessoal que estão participando. No bairro Ixchel, nós temos lá uma construção de um PA, né? O governo do estado está construindo um PA. Esse PA, as obras estão paralisadas e está trazendo muito transtorno para a comunidade. O pessoal está reclamando. Tem imagens do PA. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui no nosso programa. Ainda hoje, solidariedade. A dona Terezinha, ela quer agradecer as pessoas que ajudaram na semana passada. Foi um sucesso. Conseguimos muita coisa. E também a dona Alcione. Dona Alcione que vive um drama. Ela está fazendo um tratamento de câncer no seio. Ela já fez a cirurgia e agora está fazendo a quimioterapia. É um tratamento muito duro, muito desgastante para ela e para a família. E a gente quer ajudar. E você de casa pode ajudar. Preste atenção. Não desligue a TV. Continue conosco porque daqui a pouquinho você vai acompanhar, tá? Essa situação da dona Alcione que precisa muito da nossa ajuda. Já, já tem a Renata de Levedovo. Sempre com tema legal, batendo aquele papo gostoso conosco. Perdidos e achados. Vamos então para os documentos. Ah, Renatão, eu perdi meus documentos. Liga para cá. Ou então manda para a gente a sua foto que a gente vai estar anunciando. De repente você perdeu algum documento aí que você precisa, urgente, precisa de imediato. Manda pelo zap, tá? O seu nome completo, coisa e tal. Bairro 996-920-0202. Ou então você liga pelo 3373-2000. Renatão, dá um alô para mim aí, coisa e tal. E a gente dá aquela força. Vamos lá. Documentos encontrados, hein? Documentos que já estão conosco aqui na emissora. Ah, deixa eu ver aqui. Registro de licenciamento de veículo em nome de Alexandre da Rosviana. Tá aí na tela. Olha lá. Os documentos do Alexandre. Então, se alguém conhece aí o Alexandre da Rosviana, dá um toque lá no Alexandre. Alexandre, seus documentos estão lá na TV? Sim, tá? Estão aqui conosco. A carteira de identidade de Alexandre da Silva Santos. Olha a carteira de identidade aí do Alexandre da Silva Santos, tá? Se alguém conheceu o Alexandre, dá um toque nele. Vai lá no Renato lá, vai lá no Sim Comunidade, que os documentos estão lá. Tá bom? Atenção, Alexandre. Pode passar aqui e apanhar. Ou alguém que conheça o Alexandre, dá aquele toquezinho para a gente poder ajudar o Alexandre a encontrar os documentos que já estão aqui conosco. Ok? Eventos. Olha, a comunidade católica Shalom apresenta, inclusive, eles vão estar aqui conosco. Eu fiz o convite e, se Deus quiser, vai dar certo. Filho de Deus, menino meu. Tá? É uma peça musical. Esses caras vão estar aqui conosco na semana que vem fazendo essa peça ao vivo aqui no programa. Ao vivo, gente. Show de bola. Eu quero convidar todo mundo. Vai ser nos dias 28 e 29 de novembro. Duas sessões por dia, tá? Às 17 e às 20 horas, no cerimonial Solarium, no bairro Araçá. Todo mundo está convidado. Show de bola. Valeu, valeu, valeu. Daqui a pouquinho, nós estamos de volta no segundo bloco. Hoje, no programa, vamos falar sobre, no quadro comunidade, sobre um PA, né? Um PA que a comunidade está muito insegura devido ao número de pessoas que estão invadindo aquele PA, usando droga, enfim. Daqui a pouquinho, você fica sabendo tudo direitinho, daqui a pouquinho, aqui no programa. Show de bola. Galera está interagindo. O pessoal está mandando ver aqui no nosso programa. Gente, pode usar e abusar 996-920-202. Esse é o nosso zap. 996-920-202. Manda aí que a gente dá aquele alô especial. A Hilary, ela mora no bairro Interlagos. Renata, manda beijo para mim. Coloca a Hilary na tela. Olha aí, olha que coisa mais gostosa. Meu Deus! Um beijo bem gostoso nessa bochecha. Me dá vontade de amassar ela, que ela é muito gostosa. 996-920-202. A Hilary, lá do bairro Interlagos. Eita, nós. Olha, eu quero mandar um alô para a rapaziada, gente boa. Os meninos. A galera do bairro, deixa eu ver aqui, Gaivotas. O pessoal está acompanhando o programa? Renatão, manda alô para nós aí. Olha aí, olha. Eita, nós. Galera do Reboque, Linhares Reboque, do loteamento Gaivotas. Galera do Linhares Reboque, do Gaivotas. Um abraço muito especial, rapaziada. Gente boa. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Obrigado por vocês estarem interagindo conosco. Gente, semana que vem, sexta-feira. Pode deixar na câmera aberta? É um revisteiro e uma mesinha de centro. Esse revisteiro, essa mesinha de centro, pode ser sua. Ah, muito fácil. 3373-2000. Você vai ligar para cá, dar o seu nome, telefone, barro e participar da promoção. Já pode ligar hoje. Pode ligar agora. E ainda hoje, dentro do nosso Facebook, a nossa produção vai preparar no Face, a promoção. Aí você clica em comentar, aí coloca nome, telefone, barro. É moleza. E aí, semana que vem, na sexta-feira, tem sorteio. Então, pode mandar quantas vezes você quiser ir e participar do sorteio. Tá bom? Vai ligando, vai dando. Dá o nome da sua mãe, do seu pai, do vizinho, do namorado, de quem você quiser. Tá bom? Bom, antes das fotos do zap, eu quero falar, gente, do PA, lá do bairro Shell. E eu quero chamar a atenção agora da nossa produção. Coloca na tela aí, gente. Coloca na tela, produção. O PA, lá do bairro Aviso, as imagens que nós temos. Comunidade, tá aí, tá aí na tela. A comunidade, o pessoal tá muito, muito preocupado, porque essa construção já tem algum tempo que ela está parada, né? É uma construção de um PA que, inclusive, iria resolver o problema. Olha, essa imagem é clara. Tá vendo como é que tá tudo aberto? Tá vendo como é que tá tudo aberto? É isso aí que eles mandaram pra gente. Parte ainda da cerca tá aí, ó. Parte ainda dos tabulados ainda estão aí. Mas tá tudo aberto. E olha só, olha só as dependências. Então, tá tudo aberto. As pessoas podem entrar aí. Eu, inclusive, nós vamos mandar essas imagens para o setor de comunicação da Prefeitura, o Isaac, para ver o que a Prefeitura pode fazer no sentido de ou lacrar essas janelas e essas portas que dão acesso à parte interna desta construção, ou então resolver o problema da cerca. Olha bem, aí dá pra ver direitinho que a cerca foi toda derrubada e hoje a bandidagem e o pessoal estão aproveitando. Olha, essas imagens são bem claras. Olha aí, ó. Você pode acompanhar? Tá tudo aberto. E a bandidagem tá aproveitando para poder usar droga, para se prostituir. Tem gente se prostituindo aí dentro, gente. Né? Então, as famílias que moram ali em torno, elas estão preocupadas. E o pessoal de casa, e ao lado do PA, tem uma praça. Nessa praça tem criança, nessa praça tem meninas, tem menininhos. Então, a comunidade tá muito preocupada, que hoje, por exemplo, você vai acompanhar no Ronda a prisão de um estuprador. Então, a comunidade fica apreensiva, fica preocupada. Então, as crianças estão ali brincando, e de repente pintam um psicopata, levam a criança dessa para dentro ali do PA, e faz uma loucura. Então, essa preocupação da comunidade, nós estamos colocando para a prefeitura. Vamos pedir ao setor de comunicação, o Isaac, para ver a possibilidade da prefeitura ou fazer, né? Retornar aquela cerca em volta do PA, para que esse PA fique ali isolado, ou então que possa fechar aquelas aberturas que tem, janela de porta e tal. Talvez seja até mais fácil fechar, lacrar isso tudo, né? Com prego, bem pregadinho, bem feitinho, para dar uma maior segurança para as famílias que estão ali no entorno. É muito preocupante. Inclusive, eu estive lá pessoalmente. Esta semana, nós vamos fazer um requerimento, já falei com os meus assessores, para fazer um requerimento pedindo também à prefeitura que faça essa cerca. Além daqui da emissora, eu como vereador vou fazer esse pedido também para resolver esse problema. Haja visto que a comunidade pessoal está com medo, inclusive nós fizemos vários requerimentos e pedimos aqui através da emissora sobre o problema da antiga Delare, que traz uma apreensão muito grande. Uma menina foi estuprada. Nós falamos aqui várias vezes, o secretário de segurança do município prometeu que vai resolver o problema. Existe uma pendência judicial ali, mas ele falou assim, Renato, olha, num prazo bem curto, a gente vai resolver o problema. Está certo? Bom, eu quero colocar agora as fotos do Zap, galera que está interagindo com a gente. e aí, alô galera do Zap, 996-920202. Atenção, vou mandar um alô para essa galera gostosa que está aí acompanhando a gente. Vamos lá. A Victoria, bairro Interlacos. Olha a Victoria, que gata. Eita, nós. Davi Menelli, bairro Nobre Esperança. Olha o Davi aí. Oi, Davi. Esse nome é poderoso, hein, bicho. O Luiz Davi, de Bananau do Sul. Olha que coisa mais gostosa. Meu Deus, está descansando, né? Depois de muito trabalho, muita luta, um dia inteiro. Eita, nós. O Ryan, do bairro Shell. Olha só que legal. Muito boa essa fase, a gente poder curtir em cima do pé de árvore, fazer farra, bagunça. A Lohane, do bairro Interlagos 2. Olha só, que linda. Também a Tamires, do bairro Santa Cruz. Olha a Tatá aí, olha. Eita, nós. Você está fazendo bagunça aí, ô Tamires? Ô coisa. O Nilson, do bairro Interlagos. Alô, Nilson. Olha só que legal essa foto. Show, né? Também a Laysa e Davi, bairro Nova Esperança. Olha só que coisa mais gostosa. Show, né? Giovanni, do bairro Aviso. Olha o cara aí, cheio de parampampam. Olha o óculos, o que é isso? E o Anderson, lá de Soretama, meus amigos, cidade vizinha de Soretama, cidade de Soretama que tem passado por um momento difícil, de falta d'água, pode trazer para mim? Gente, quem quiser interagir conosco, vai mandando o seu zap aí. Pode mandar agora, inclusive, que a gente coloca no tapa, tá? 9-9692-0202. Você pode interagir conosco e participar aqui da nossa programação. E eu quero falar para o pessoal de casa, porque daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos estar comentando sobre um assunto importante. Eu preciso muito da sua solidariedade, da sua ajuda dentro do quadro Solidariedade, tá? O nome dela é Alcione. Alcione é uma pessoa muito simples, lá do bairro Jocaf, e precisa muito do nosso carinho e da nossa solidariedade. Daqui a pouquinho. Olá, pessoal de casa, de volta com Sim Comunidade. Gente, a primeira igreja batista de Perobas, ela está fazendo 58, 58 anos de existência. Nesse final de semana, tem festa na igreja, vai ser nos dias 21, tá? às 19 horas e no dia 22, às 9 horas da manhã e também às 18 e 30. Estarão participando lá o pastor Ebedese Silva e também o Samuel Rodrigues. Uma festa super bacana, da primeira igreja de Perobas. É uma igreja, assim, super antiga já, né? E faz um trabalho muito bacana. Show, show, ok? Pode trazer para mim, tá? E eu quero falar também do primeiro congresso de missões. Tema, Eu Sou a Luz, Eu Sou Jesus, a Luz que veio ao mundo. Primeira igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Oliveira. Vai ser dias 20 e 21 de novembro, no bairro Santa Cruz, tá? No bairro Santa Cruz. Show de bola. Um abraço muito especial para todos vocês aí. Ok? Valeu, brigadão. Ótimo dia para você que está aí acompanhando o programa. Deixa eu mandar um alô aqui. Quero mandar um alô para o Lucas e o Daniel, né? O Lucas e o Daniel que mandaram para a gente a foto agora há pouco. Olha aí, ó. Eita, nós. Mandou, a gente joga no ar. Não tem essa história. Lucas e Daniel, bairro Novo Horizonte. Beijão para vocês aí, tá? Daqui a pouquinho tem mais alô. Eu vou continuar falando aqui da galera. Gente, olha, nós vamos daqui a pouco entrar no nosso Facebook, mas antes eu quero dar mais um toque sobre o seu Menezes Porto. A família está muito preocupada, a família está apreensiva, porque o seu Menezes, ele saiu de casa, olha aí na tela, ele saiu de casa no domingo. Gente, qualquer pessoa que estiver acompanhando o programa, que puder nos ajudar, o seu Menezes, ele saiu de casa no domingo e até agora não tem nenhuma informação, tá? Ele está desaparecido, ele tem problema de Alzheimer, ele está desaparecido desde domingo e está trajando camisa vermelha, tá? Calça jeans e ele está com uma bicicleta de cor vermelha. Ele mora no bairro Aviso e o telefone para informações. Anote aí, 99710-0595. Qualquer pessoa, traz para mim, qualquer pessoa que estiver acompanhando o programa. Renatão, olha, eu vi, passou aqui na minha rua e tal, qualquer informação, gente, é muito importante para a gente poder ajudar o Leco e a família dele, que são pessoas assim que eu tenho um carinho, família Porto, uma família maravilhosa aqui no município de Linhares. Vamos curtir um pouco do nosso Facebook? Vamos lá no nosso Facebook? Olha, você que interage, você que participa das promoções, daqui a pouquinho, já estamos lá no Face, ó, daqui a pouquinho já vai entrar a promoção do Pancinha Móveis. Olha só que bacana, galera que interage conosco lá no Facebook, foto do pessoal, a família Ferraz, coisa e tal. Olha só que show, bom demais, todo mundo participando, interagindo conosco, são imagens do Rio. Aí a Vanessa Reis, a Vanessa, nós estaremos no mês de dezembro fazendo um programa ao vivo lá no bairro Interlagos, tá bom? Tem a Renatinha de Levedove com informações, participação que ela sempre traz, sempre temas muito bacanas aqui para o programa. Olha lá, Renatinha, a Renata de Levedove. Vai girando, vai girando, esse é o nosso Facebook, você pode interagir conosco. E hoje, hoje, nesse exato momento, nós estamos fazendo a campanha para essa moça aí, ó, que está lá no Face, é a Alcione. A Alcione, ela está vivendo um drama, ela e a família, ela está fazendo um tratamento de câncer de seio, ela já fez a cirurgia e agora está fazendo quimioterapia, e é um tratamento muito difícil e precisa muito da nossa ajuda. Traz para mim, a Alcione precisa muito da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Você de casa pode ajudar. 3373-2000, leite, ela precisa tomar bastante leite, frutas, verduras, tá? Ah, Renato, eu gostaria de saber o endereço para eu fazer uma visita. Legal fazer uma visita para ela lá, tá bom? Você pode entrar em contato com a nossa produção pelo WhatsApp, 996-920-202, pedir o telefone ou endereço para ir lá visitar, é no bairro Jocaf, show de bola, você pode ajudar, tá bom? E a gente acompanha agora essa campanha que nós estamos iniciando hoje, aqui no nosso programa, para a Alcione do bairro Jocaf. Preste atenção. A Alcione, ela está enfrentando uma barra, né? Mas Deus, Ele sabe de tudo e hoje nós estamos aqui porque a gente quer ajudar, né? E nós estamos na casa da Alcione, ela está atravessando um câncer de seio, está enfrentando essa barra com a família, com o maridão e com os amigos. Aí ele é assim, Renato, você nos ajuda? Eu disse, claro que sim, né? E hoje nós estamos aqui para ajudar. E você de casa também pode ajudar. Tudo bom? Tudo. Eu achei a casa da Alcione, assim, uma gracinha. É uma casa toda, mostra a casa. Pode mostrar também a Elieci que está aqui do lado, aqui. Eu vou conversar, olha só. Olha a Elieci aí, ó. Eu vou conversar. A Elieci é uma amigona dela. Renato, nos ajuda. E a gente está aqui para ajudar. Alcione, conta um pouco dessa história, porque às vezes o pessoal de casa pode ter o problema, às vezes a pessoa pode ter o problema e não sabe, né? Diagnosticar e aí você já vai dar alguma dica. Renato, aconteceu isso e tal. Conta um pouquinho da sua história. Foi assim que aconteceu. Eu fui no médico fazer um preventivo. Certo. Quando eu cheguei lá, eu já estava sentindo que eu estava com um caroço no seio. Peguei e pedi a médica que fez o preventivo em mim, mandei ela me papar para ver se era um caroço mesmo. Aí ela falou que eu estava realmente com um caroço no seio. A gente mandou chamar a doutora Alessandra. A doutora Alessandra veio, me papou, me pediu uma ultração. Eu fiz a ultração. Certo. Aí ela pediu a ultração. Chegou, ela me falou que eu estava completamente com um caroço no seio. Me transferiu para o doutor Fabrício. O doutor Fabrício me pediu uma mamografia. Fiz uma mamografia. Aí o doutor Fabrício fez ela e entreguei ele. Ele falou que o caroço já estava bem grandinho. Nessa hora que ele falou que o caroço estava bem grandinho, ele falou que eu tinha que fazer a biosca. Fiz a biosca. Só que aí ele falou assim que se eu mandasse para o SUS ia demorar. Só que aí depois ele falou assim, se for para pagar custa R$ 1.470. Caramba. Aí minha sogra, minha única salvação era a minha sogra. Ela correu atrás, foi na casa da ex-patrua dela, que é a doutora Terezinha. Aí a dona Terezinha pegou e me ajudou. Eu pagou o meu exame, eu fiz o meu exame. Poxa, que bacana, que bacana. Aí acabei de fazer, eu mostrei do doutor Fabrício. Nessa hora que eu fui levar o meu exame, mostrei ele, ele falou que realmente era um câncer que eu estava, não sei. E o tratamento que você está fazendo, você está fazendo com quimioterapia? Aham. Já fez a cirurgia? Já. Já arrancou, já. Já tirou o problema? E agora você está fazendo essa quimioterapia? Estou. E a quimioterapia, gente, ela é barra pesada. Eu tenho uma amiga minha que fez, não é fácil, né? É difícil. Então, no primeiro dia que eu fui fazer, eu quase desanimei. Mas com o papai do céu tudo vai dar certo. Gente, olha, o que nós estamos precisando aqui para a Alcione? A gente precisa de alimentos. O marido dela não consegue trabalhar. Ele vive envolvido no tratamento dela, cuidando, levando ela para um lado, levando ela para o outro. E a Alcione, ela precisa desse carinho da família, dos filhos e tal. Você pode ajudar, tá? Alimentos. Alimentos. Você pode ajudar com roupa para as meninas. Qual a idade das meninas? Tem 12, as gêmeas. São gêmeas. Lindas. Olha só. Eita. E aí você tem cinco filhos? Cinco filhos. Então são as gêmeas. Qual o nome delas? Sabrina e Samara. Sabrina e Samara estão aqui comigo. Elas que cuidam da casa. A casa está um luxo. Ô meninas caprichosas. Tem a outra de 14 anos. De 14. Qual o nome dela? Bruna. Bruna. E tem o Renato. O Renato. Que nome bonito. Renato o nome dele? Que menino com nome bonito. Vai. E tem o Ricardo. O Ricardo. Gente, olha, roupa para essa galera, quem tiver e puder ajudar, é importante. Alimentos, roupa de cama, o que for. No fundo, a Alcione, ela precisa mesmo do nosso carinho, da nossa solidariedade. Vamos dar as mãos. Vamos orar por ela, que é muito importante. É isso, Alcione? É. Deus que te abençoe. Sem Deus a gente não é nada. Mas Deus vai? Deus vai me dar vitória. Em Deus de Jesus. Eita nóis. Que legal. Que bacana. Olha, nós estamos com o quadro Solidariedade, hoje na casa da Alcione, que precisa muito do seu chamego, do seu carinho. Falando em carinho, me dá um abraço bem gostoso. Eita. Ai. Eita. Seu marido não vai bater em mim, não, né? Eita nóis. Você pode ajudar. 9-969-20202 ou então pelo 3373-2000. Participe. Show de bola. Eu estava dividindo com a Renata aqui. Renata Doevedor já está conosco. Eu falei assim, Renata, a casa dela é toda assim, uma casinha de boneca, tudo coloridinha assim, um sofá, muito gostoso, né? Ô Alcione, um beijo gostoso, que Deus te abençoe. Pessoal de casa, pega o telefone, liga pra cá. Renatão, eu quero dar uma caixa de leite. Olha, eu vou dar leite pra ela, vou dar uma cesta de alimentos, eu quero ajudar. E você de casa também pode ajudar. Por favor, liga pra cá, vai. 3373-2000. Renatinha está aqui comigo. Olha, eu estou falando de alimentação e o programa hoje tem a ver com isso, né? A pessoa que vive em função de comida. Eita nóis. Aí engorda, aí é complicado, hein, Renatinha? Fala pra nós. É, na verdade não é que a pessoa vive em função de comida, né? Mas são pessoas que elas percebem que elas não têm muito equilíbrio nessa área, né? E aí, mandia. Come, come. Mas esse comer não é nem pelo fato de... É muito ligado ao emocional mesmo, né? Nós estamos falando aqui daquelas pessoas... É compulsão? Comem. Pode ser chamado de compulsão isso? Pode ser chamado de vários nomes, mas aqui eu quero me ater mesmo à parte emocional... Emocional. Que às vezes as pessoas, elas comem para tapar algum vazio nelas. Isso tem a ver também com algum alimento específico? Exemplo, chocolate que traz um prazer, dizem que comer chocolate traz prazer. Tem alguma coisa ligada a isso também, Renata? Sim, tem. Pode ser tanto pra um alimento específico, quanto também pra todo tipo de alimentos. Na verdade, assim, a pessoa tá se sentindo triste, então ela procura alguma coisa pra comer. Já ouviu, por exemplo, pessoas que falam assim... Ai, tô com vontade de comer alguma coisa, eu não sei o que é que é. Isso tem a ver com isso. Caramba. É, e aí, esse estou com vontade de comer alguma coisa, não sei o que é que é, significa eu estou sentindo alguma coisa aqui dentro de mim... Que tá me apertando, então... Estou experimentando algum vazio, alguma sensação desconfortável e eu quero acabar com ela. Show. Só que as pessoas, elas vão viciando nisso, assim como tem pessoas viciadas com bebida, com cigarro, tá, Renato? Com cigarro. É um vício mesmo que se desenvolve. E que isso vem pra trazer uma satisfação de prazer, de saciedade. Mas não é saciedade física, é uma saciedade emocional. Emocional. Tá dentro da questão psicológica dela. É, uma dica que a gente dá pras pessoas que experimentam esse tipo de situação, é se perguntar, o que na verdade eu estou querendo comer? Porque a pessoa tá comendo a comida, o alimento, mas ela se parar um pouquinho, refletir, fazer perguntas pra ela mesma, se perguntar, o que que na verdade eu tô precisando me alimentar? Às vezes é carinho, às vezes é afeto, às vezes é uma necessidade de ser ouvida, de compartilhar, então quando ela para pra refletir, porque hoje em dia, Renato, nós estamos deixando de nos fazer perguntas, nós estamos vivendo uma vida tão corrida, tão agitada... A gente não consegue nem questionar a si próprio, né? É, que nós não paramos pra nos perguntar, fazer perguntas pra nós. Então, uma dica que fica pra você, se você percebe que você tá comendo, porque são pessoas que não percebem que tão comendo, não degustam, não param pra saborear a comida. Não aproveita o sabor da comida. Existe também, neste caso, pessoas que gostam de cozinhar de forma compulsiva, do tipo assim, fica o tempo todo na cozinha fazendo alguma coisa diferente pra comer, alguma coisa ou não? É, na verdade eu acho que essas pessoas que buscam coisas pra fazer pra comer, aí isso já se enquadra mais em uma outra situação, que é o que nós já conversamos aqui em outro momento, sobre a questão do ativismo, de você tá sempre fazendo alguma coisa. Mas agora é mais relação mesmo a quem come para acalmar a alma, as emoções. Então vale a pena parar, refletir, perguntar o que que eu realmente estou precisando. Às vezes é um carinho, é um abraço, então é mais fácil pedir, né? Você pode me dar um abraço? Pode me dar um beijo. Estou precisando de um abraço, de um beijo, pedir. Filho, vem cá, faz um cafuné. Ou ligar pra uma amiga, falar, compartilhar, ao invés de ir comendo, porque é uma coisa que daqui a pouco a gente tá crescendo e a autoestima vai lá embaixo. E depois pra perder não é fácil. Verdade. E é muito gostoso a gente poder curtir isso com a família. Eu acho que, agora mudando de pau pra cavaco, eu acho que carinho é sempre muito bom, né? Então você papai, você mamãe, você filho, vamos aproveitar mais a família, né? Hora da noite, vamos esquecer um pouco de novela, vamos abraçar, vamos conversar, vamos perguntar o que que o outro fez durante o dia, né? Divida um pouco dos problemas e das alegrias das pessoas que convivem na sua família. Não é isso, Renatinha? Isso aí. Renata, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Por nada, sempre um prazer. Deus que te abençoe. Hoje ela gastou, comprou um vestido novo, lindo, né? Só pra vir aqui no programa, tá chique. Renatinha, brigadão. Por nada. Deus que te abençoe. Renata do Elevedor, viu mais uma vez aqui no nosso programa. Vamos curtir o Fábio? O Fábio DJ, lá do Barra Aviso, mandou uma foto pra gente. Não vai dar tempo de colocar foto de todo mundo que mandou de imediato, né? Não dá pra produzir tudo. Mas olha lá o Fábio. Ô vida, que vida difícil, Renata. Olha só, o cara tá deitado lá, bicho. Show de bola. Ok. Gente, obrigado a você que nos dá a sua audiência, o seu carinho. Que Deus te abençoe, dando vida, paz, saúde e alegria. Nesta quarta-feira, às 18 horas, programa na quarta, às 18 horas, tá? Um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.